É isso aí rapaziada, continuamos aqui né, na luta, na labuta, na treta com o Santão, com o Peixolão E tá complicado cara, a cada jogo que passa o time não dá sinais de mudanças, não dá sinal, os jogadores não reagem E o time só piora a cada segundo tempo, o time começa a ver o primeiro tempo, depois cai muito, a parte física é muito complicada desse time do Santos E tá aqui ó, vocês tão vendo o Fábio Pepe Carilli, brabíssimo, pé da vida, porque o time não consegue ganhar O último episódio a gente conseguiu tomar 3 do Ceará na Vila, então pra você ver que o trem tá feio, a condição não tá boa Mas temos planos, vamos mudar aqui rapaziada, é o seguinte tá, eu postei esse episódio ontem E aí mano, eu peguei a tarde inteira, eu fiquei inconformado com esse 3x0, eu peguei a tarde inteira e fui treinar mano Fui treinar, fui testar uma formação diferente, jogador diferente e algumas mudanças vão ser feitas pro jogo de hoje E eu acho que pode melhorar o time pelo que eu treinei, tá, eu fiz mano, fiquei treinando sei lá, umas 4, 5 horas seguidas Mudando escalação, trestei a molecada da base, trestei tudo mano, tinha pra testar E algumas mudanças me mostraram um caminho que eu nunca imaginei fazer, tá, que fosse tirar uns jogadores ali Que eu vou ter que tirar hoje, é, pra testar, pra ver se vai dar resultado aqui, fechou? Enfim, vambora, eu vou mostrar pra vocês as mudanças, a gente tem um jogo contra o time do Jô hoje, né, o Amazonas moleque Vai ser curioso jogar contra esse time aí, e com todo respeito, deve ser um dos times mais fracos da Série B por conta É, porque acabou de chegar, né, então chegar agora eu acho que eles não vão sentar na janelinha E aí depois tem Ponte Preta, Esporte, Vila Nova, tem alguns jogos aí, aí antes de abrir a janela de transferências É, no momento não temos ninguém contratado, né, temos aqui a... 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 A negociação bem encaminhada com o Vila, Sebastian Vila ex-Boca Juniors Porém, no momento, falta isso aqui, ó, o dinheiro Então no momento a gente tá esperando vender alguém pra fechar e ir atrás de mais reforços, beleza? É isso mesmo, vambora pro episódio, vambora fazer as mudanças, eu vou aqui no plano de jogo agora Mas antes eu quero avisar você que quer jogar essa Master League aqui Não, não, como é que eu faço pra jogar uma Master League igual você, mano? Como é que eu faço pra jogar uma Estrelato? É bem simples, rapaziada, você só precisa comprar o PES 2021 original, tá? Lembrando que pra jogar do jeito que a gente joga aqui, com patch da BMPES, com patch do Marfult Com tudo atualizado 2024, você tem que ter o jogo original, só roda no jogo original Então, a galera do PC e do Playstation 4 e do Playstation 5 Tudo no primeiro link da descrição, é só clicar e entrar aí A gente tem a Gameslec, a loja é minha, eu mesmo vou te atender, eu mesmo vou te enviar A gente criou essa loja especializada aí pra atender vocês que querem jogar uma Master League Uma Estrelato jogando o PES 2021, tá? Então, você entra aí no primeiro link da descrição, pode comprar em até 12 vezes no cartão, né? E no Pix, tem 10% de desconto, então você pode estar comprando o seu PES 2021 original pra PC O seu PES 2021 original pra Playstation 4 e Playstation 5, tá bom? E sem falar que tem vários outros jogos também pra Playstation 3 Eu tenho o PES 2018, PES 2019, PES 2020, PES 2021 A gente é especialista em PES, então essa loja Gameslec nossa aí pode ficar tranquilo Que eu mesmo vou te enviar, né? Quem já comprou comigo pode estar comentando aí também embaixo E enfim, já vendi pra muita gente, não só do Brasil, fora do país também Todo dia tem alguém que eu faço alguma venda pra fora do país, mano Então, é isso Quem quiser comprar, fique à vontade É só entrar na descrição e comprar o seu jogo original Eu tenho também a atualização pra você Já tem o PES 2021 no Playstation 4 e no Playstation 5 Como é que eu faço pra jogar ele atualizado? É simples É só entrar na nossa loja aí na Gameslec na descrição Vai lá no link do Option File, tá? Você vai comprar o Option File, a atualização também duas vezes no cartão 10% do Pix, tá tudo na descrição É só entrar aí e se informar certinho Tem meu WhatsApp lá também, caso vocês queiram entrar em contato Pra se atualizar, beleza? Bom, vamos que vamos Vamos lá Manos, primeiro eu quero ver se o Josão vai jogar no bagulho É, eu vou preparar o time aqui Eu não vou no plano de jogo não, eu já vou direto pro negócio da partida Porque é o seguinte, rapaziada É, deixa eu ver os uniformes do Amazonas É um time que a gente tá curioso pra ver Eles têm esses dois uniformes aqui, ó Quase não tem patrocinador também Olha lá, mano Jesus amado Não tem espaço mais pra colocar patrocinador E pelo que eu tô vendo aqui O Jô não vai jogar titular Mano, olha isso Eles têm vários jogadores famosos, mano Eles têm aqui É... Deixa eu ver O Jô, lógico Tem o Foguinho, que é jogador Já jogou em times grandes do Paulista Felipe Bastos Aquele que jogou no Corinthians No Vasco Enfim, vários times grandes O Sassá Sassá Botelli, mano Sassá tá aqui Também tá no banco de reserva Então olha o ataque que os caras têm no banco, mano Eles têm Jô e Sassá Botelli no banco de reservas E não vão jogar Então, vocês veem que eles não estão com tudo isso não Com toda essa moral lá no Amazonas não, hein Bom, vamos lá Como eu falei pra vocês Rapaziada, vamos lá Primeiro eu vou fazer o seguinte A gente tem João Schmidt fora E Juan Cazares fora, certo? Certo, certo? Então eu vou fazer o seguinte Um cara que se destacou muito nos treinos Que eu tenho colocado pra jogar É o Nonato, tá? O Nonato tem jogado muito bem nos treinos É... E ele tem entrado bem E tem aumentado o espírito de equipe Então eu vou colocar o Nonato aqui Como titular Eu vou jogar com medo de ligação É... E eu tenho gostado muito O Juliano No treino começou a dar resultado Então, hoje Eu vou colocar o Juliano ali O Juliano O Juliano ali pra jogar também Né? No lugar do Cazares Que não tá bem fisicamente Posso colocar como meia de ligação Né? Ele só vem um pontinho de ouro Mas eu prefiro ele como meia atacante Então a gente tem Nonato, Diego Pituca E Juliano Esse é o trio O que eu tenho que testar Esse Nonato aqui Porque a gente precisa saber Se vai comprar ele Do Ludo Goretz Ou não Tá? Ele tá emprestado O Santos já comprou ele Na vida real Enfim A gente tá vendo aqui Sem... Ó, o tio Agora que eu vi o Amazonas Tem o Mantuan também O lateral direito também Jogou no Corinthians É... Irmão do Gustavo Mantuan Né? Eu vi ele jogar no Corinthians Há uns anos atrás Na época do Tite Enfim Então esse meio de campo Um pouco mais dinâmico Diríamos assim Sem o... Sem o... O primeiro volante de marcação Na... No ataque Eu vou fazer o seguinte Tá? O Guilherme Até agora Não jogou bola Então eu vou colocar ele aqui Como ponto esquerda Vou tirar ele E vou colocar o Otero Tá? Otero vai jogar de ponto esquerda Na ponta direita Eu vou fazer isso aqui Ó, pra aumentar o speed de equipe Guilherme vai pro banco Todas as vezes que eu precisei Ele tá sempre mal fisicamente E eu vou colocar o Patati Porque o Patati Aumenta o speed de equipe Pra caramba E eu vou apostar nesse moleque Como ponta direita No ataque Eu vou de... Eu ia colocar o William Bigode Mano Que o William Bigode Ia aumentar o... O speed de equipe Mas ele tá mal fisicamente Então eu vou colocar o Júlio Furck ali Né? Nosso querido Fucão E ele vai pro jogo E é isso Essas mudanças que eu fiz aqui Seria mudança no meio de campo Nonato no lugar do Pituca É... Ou no lugar do... E o Juliano também Né? Então essas são as mudanças Que a gente fez pro jogo de hoje Deixa eu só ver no banco Quem que eu levo Vou levar esse Marcelinho pro banco É... Por enquanto é isso Eu tô testando todos esses jogadores Nos treinos Tá rapaziada Tô testando todo mundo E... Enfim Até a gente achar E vambora pra cima do time do jogo Vamos lá rapaziada Pra cima do Amazonas Moleque Que ave maria Curioso esse time Muita gente pedia pra mim Fazer a Master League com o Amazonas E tal É... Mas não é hora ainda Tá rapaziada Não é hora ainda A nossa hora era realmente Vim pro Santos Tentar levantar o gigante aqui Fechou? Vamos que vamos Pra cima o Amazonas Com todo respeito Mas deve ser um dos times Mais fracos do campeonato E aí é a hora E mano eles colocaram no ofensivo Tá? Colocaram no ofensivo Vão pra cima Felipe Jonathan Boa Derlan foi bem Felipe Jonathan era um cara Que eu deveria ter mudado Nos treinos O Kevson tá jogando muito melhor que ele Essa bola Juliano salvou tá? Juliano salvou Olho nesse time aí Com Patati Juliano Eu acho que vai dar melhor Olha o Nonato O Nonato tem treinado muito bem Contra-ataque Vem Nonato Lá em cima o Nonato Isso O passo Patati Sozinho O Furque Dominou Meu Deus É ruim demais Dominou na canela Fucão Eu pensei em chutar de primeira Mas eu já tive desconfiança Da qualidade dele no chute de primeira Levou Mano Que jogado do Juliano E do Patati Esses dois no treino Têm jogado bem Junto com o Nonato Ó Otero Boa Pituca Bora tá viva O juiz deu vantagem Olha esse passe Começamos bem o jogo Como sempre O primeiro tempo Nosso time sempre joga bem A questão realmente É o segundo tempo Que dá uma caída Mas agora a gente deu uma renovada Ali com o Nonato E com o Patati Acho que pode dar um gás Outra coisa que eu tenho que mudar É a lateral Rapaziada Felipe Jonathan Não tem entregado nada Que tirada que deu O Joaquim ali Sensacional Ih peraí Juliano de primeira Fucão da massa Soltou no Juliano Essa bola um pouco nas costas Não calma Juliano Limpou Juliano tá jogando bola de meio atacante Nos treinos tá Como eu falei pra vocês Eu fiquei treinando umas 4, 5 horas seguidas aqui Pra achar esse time Olha o Nonato Olha o Nonato Passou Limpou Carregou Furcão Girou Bateu Falta o Furcão acertar A redinha né A gaiolinha A caixinha né Falta acertar né O Furcão Duas chances já Aderlan Mano O Nonato Vou falar pra vocês Até ontem Eu não gostava muito dele não Pra ser sincero Não na vida real Eu acho que tem aí um jogador Que pode evoluir Aqui também Mas eu sei lá Eu achava que era um jogador Que eu não ia precisar comprar Mas nos treinos ele se destacou muito mano Muito, muito, muito Eu vou dar oportunidade pra esse moleque aí Que eu acho que é o que tá precisando Sangue Sangue jovem no time Entendeu Essa bola nas costas Não é possível tomar gol do Amazonas Ô Jesus O maluco O qual foi o gol lá O camisa 23 hein Olha lá Olha lá O passe do Não sei quem é Não conheço ninguém do Amazonas Aí fica complicado também né Mas ó Dominou Nossa senhora Que chute horroroso Meu bem Diego Torres Cruz cruzamento A bola tá viva Jão 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 Paulo Salvando nós rapaziada Ó a jogada ensaiada dos caras Ó Ó Dominou Bateu João Paulo nela Acabou fazendo uma grande defesa E comemorou viu fi Tem que comemorar mesmo meu parceiro Trenfei aqui Rapaziada o time já deu aquela cansada É de lei 32 minutos O time começou bem demais Era pra gente já ter feito um gol com o Furcão Cruzamento Boa O Furcão Já era pra ter feito um gol Sai daqui mano O Furcão Onde o Furcão veio buscar a bola Totalmente errado o Furcão Sai fora o Furcão Boa bola O Terinho O Terinho vai passar A passagem do Juliano Ó o Juliano Correndo como eu nunca vi na minha vida Vem Juliano Furque O Furque Ali Glareou pro gol Nunca critiquei Nunca critiquei o Furcão É ele meu camisa 9 É ele meu camisa 9 O mais doce Dessa série B Mas é o mais amado Pela torcida O mais qualidade Lindo chute de canhoto Mano O Furcão Chega ao segundo gol dele na temporada Só ele e o Otero tem gols No Santos Ó o Juliano dando assistência Mas ó a jogada do Furcão Clareei Falei Eu lembrei que ele tinha feito um gol de canhoto Esses dias Né É o primeiro gol dele na temporada Foi de canhoto O segundo também agora Então eu lembrei que ele tinha feito de canhoto Falei mano Eu vou trazer pra canhota O Zaqueira achou que eu ia tocar essa bola Cortei E mandei de fora Um chutaço O problema é do Furcão É que ele tá jogando com as pernas trocadas Colocar a esquerda na direita Ou a chuteira tá trocada né Porque não é possível Cá de direita ele errou dois Duas oportunidades que ele teve de gol Ó Saiu errado do Amazonas Com todo respeito ao Amazonas Mas é ruim hein Vem bola Furcão Furcão Olha o tapa Eu ia falar que o Furcão tava com os pés trocados Os caramba Esquece Já corrigiu Já tá tudo certo Tá com os dois pés bão agora O segundo do Furcão É a primeira vez Que a gente consegue fazer Dois gols No primeiro tempo com o time Então você vê que deu uma evoluída Ó Roubada de bola do Patati Toquezinho por cima Mano Vou ser sincero com vocês tá Esse time do Amazonas É muito fraco Muito ruimzinho Na questão defensiva No ataque Até que eles deram trabalho pro João Paulo Mas são muito ruimzinho mano É muito jogador ruim E Não vamos também Né Ó Terceiro gol tá Terceiro gol do Furcão na temporada Já se torna o artilheiro E eu acho que depois é essa titular né E Enfim Caras Com todo o respeito ao Amazonas Mas é um time bem fraquinho Eu acho que se tudo der certo Se esse time não morrer no segundo tempo Do jeito que tem morrido Eu acho que a gente tá bem perto De conquistar a nossa primeira vitória Com a camisa do Santos mano Porque olha Agora a pintuquinha vai passar Passou Nossa Felipe Dion Nossa Felipe Dion Mais lento que um trem Cara Eles tem aqui o Mamadou Sacou Eu não sei se vocês vão conhecer Se vocês são mais jovens Mas tem o Sacou Que jogou no Liverpool mano O zagueiro Que jogou no Liverpool Camisa Camisa 3 Ele jogou Antes do Klopp chegar Acho que Eu não sei se ele chegou A pegar o Klopp Acho que não Mas lá na época De 2013 14 15 16 Ele jogava ali ó Mamadou Sacou Tá jogando lá direito Da zaga do Amazonas ali Tá vendo a escalação E mano Ele era Ele sempre foi grossão Tá ligado Ele era grossão no Liverpool Enfim Não sei porque Que esse cara veio parar no Brasil E ele tá ali na vida real também né Então assim Não sei como é que os caras Como que eles pensaram no nome né Deixa eu ver quem que eu vou contratar Bom Vou contratar o Sacou Pô Aí é tenso Os caras são bons de mercado mano Enfim Vamos que vamos Vamos embora pro segundo tempo Cara O Furcão já meteu dois Era pra ter sido mais Se tivesse perdido O Juliano já deu uma cansada ó Essa é a questão Segundo tempo Não vai aguentar o Juliano O Otério e o Furco Os três não vão aguentar tá Os três acima de 30 anos Então Tá jogando muita bola o Juliano hoje Pela primeira vez Tô gostando do futebol dele Patati também jogando bem Mas A gente poderia É que eu não tenho reserva ali Pra já descansar Pros próximos jogos né Eu vou testar o Guilherme Ali no lugar do Otério O espírito de equipe Parece subir um pouco ó E enfim O Otério vai descansar E vambora com o Guilherme Guilherme Pela primeira vez Entrando como No segundo tempo né Ele tava começando os jogos Como titular Na verdade só começou dois Os outros ele não conseguia jogar A parte física do Guilherme Tava muito ruim Vamos ver se recuperou Bora pra cima dos caras Moleque Já tomou um toco aqui Daqui a pouco entra o Ju Tá Eita Que limpada Eita Que limpada Que deu falta Madre lana do céu Falta difícil Ainda bem que os caras Cobrou rápido Não quiseram bater Melhor pra nós Cara O Ju não entra O Sassabotelli não entra Incrível Eles deveriam jogar Nesse time com Pé nas costas Ó que passe O sacou Passou o batido Passaram o batido No sacou Vem Guilherme Com a hora dominada Vem Guilherme Com a hora dominada O passe na frente Vamos Furque Levanta De novo Ah Furcão E o Juiz deu falta Furque é Furque fez 3 gols Na temporada É artilheiro do time Mas é isso Ele é aquele centravantão Mesmo que dá pancada Né rapaziada Cara O drible que tomou O sacou do Guilherme É É tenso Ah é futebol brasileiro É série B E suas Suas histórias E quem diria Que o dia Sacou do Liverpool Estaria tomando o drible Do Guilherme Do Santos Na série B Incrível Bora Ó Boa tabelinha Mais uma jogada Na frente Juliano Tentei colocar Não deu pro Nonato Nonato também jogando bem Hoje o time tá jogando bem Né Só o cansacinho Que tá batendo aqui na rapaziada Já tá dando pra Pra notar O Juliano Rapaziada Distribuindo Tentando distribuir Pelo menos Né Juliano Juliano tá jogando bola Tá Bora Derlan O passe pro Patati Bora Patati Patati foi pra cima Tome cruzamento Olha o Furcão Boa O Furcão O Furcão me surpreende Ele faz os gols mais Mais difíceis E perde os mais fáceis Esse é o Furcão da massa Ó o Gilzão Já tomou o dívida do maluco ali Cara e o Gil Não entrou Nem o Sassá Mano Nem o Sassá Botelli Ixi Essa bola é perigosa Vamos Gil Ó o Gil tomando o dívida do maluco De 40 de over Boa O Jô tá em campo Rapaziada Deixa eu aproveitar pra substituir Ó o Juliano não dá mais Tá Então eu vou tirar o Juliano O problema é que eu não tenho Outro meio de campo Vou ter que improvisar alguém ali É Temos ali Marcelinho Pedrinho Eu vou ter que Eu vou ter que improvisar Caramba E agora Coloco o Alisson E avanço o Nonato Pode ser Pelo menos dá uma marcação Coloco o Alisson Que é volante Adianto o Nonato Deixa ele de meia de ligação mesmo E coloco um volante ali Pra ajudar na marcação Vou tirar o Felipe Jonathan Vamos colocar o Kevson Que tá jogando muito bem Uma pena que esse moleque Teve lesão na vida real Eu acho que ele estourou o joelho Se não estiver enganado E aí É O Fucão da Massa também Vai descansar né Fucão Já meteu os seus E vambora Por enquanto é essas substituições aí Lembrando o Jô Tá em campo hein Ave Maria Tomar gol do Jô Depois Que aposentou e voltou Aí é Pra acabar né Que passe Kevson Kevson tá treinando bem também Tá Tá merecendo oportunidade Ó o Morelos Tá com ela Vai passar o Kevson Olha o Kevson Saiu na cara do goleiro Acabadinho Era o terceiro Kevson Tem muito mais físico Muito mais Tem muito mais vontade Do que o Felipe Johnson Felipe Johnson é um jogador bom Eu gosto A técnica dele Mas ele não tá entregando Não tá aparecendo no ataque Não tá apoiando o ataque Já o Kevson nos treinos Tem entrado muito bem No próximo jogo Eu vou dar oportunidade Pro Kevson Peraí Pro Kevson Entre os titulares Tá rapaziada Eu acho que ele tá Ai Gil do céu Acho que ele tá merecendo O Alisson Foi bem o Alisson O Gil tá indo pro ataque Não sei porquê Não sei que por motivo O Gil tá indo pro ataque Ó Ó deixou no chão Eu ia jogar pra ele Vai que ele dá uma De centroavante ali Foi o gol Essa bola no Aderlan Vamos voltar É isso rapaziada Até que enfim Conseguimos a nossa Primeira vitória Na série B Foi difícil demais Mas saiu Pra cima do Amazonas O Ju Jogou alguns minutinhos O Sassabotelli Nem entrou né Mas é isso Vamos que vamos Que é tudo nosso Rapaziada Daqui pra frente Espero que o time Dê uma melhorada Como eu falei pra vocês Eu fiz umas mudanças ali Do Nonato E do Juliano Os dois jogaram bem Tá Os dois participaram bem Do jogo E a gente Sobe ali Duas posições E empurra o Amazonas Eu falei pra vocês Que o Amazonas Ia ser um dos piores Times do campeonato A gente sabe Que a gente não vai ficar ali Por muito tempo Já o Amazonas Difícil Então é isso Seis pontinhos O Ceará tá lá em cima Dominando hein O Ceará que meteu Três em nós Jogo contra a ponte Na Vila Belmiro Então é complicado Ih rapaz De novo Cobrança de novo Os caras não Mano Mesmo ganhando Ó Tenho que dizer Que os cartolas Já estão pensando Em substituir você O que você esperava Depois dessa sequência De resultados Se não vencer a próxima Pode arrumar as malas Um ultimato Do Marcelo Teixeira Por horas Nossa mano O Marcelo Teixeira Deixou claro aí Se perder Se perder Mais uma Vai dar ruim Temos negociações Vamos focar nas negociações Senão eu vou ficar doido Ficar pensando nisso aqui Opa Tem proposta Pra uma galera aqui Tem proposta Pra uma galera Será que vai começar A pingar uma grana No Santos Vamos ver Vamos ver Bom Marcelinho Eu testei o Marcelinho Nos treinos E eu vi ele jogar Na vida real também É difícil É jogador Membro de time Né Vamos ser sinceros Pode ser que no futuro Venha a ser um grande jogador Mas Nesse momento Confesso que eu não entendo muito O que o Marcelinho Tá fazendo ali no Santos ainda Tá 21 anos Cara A questão Você olha as habilidades dele Habilidades Talento ofensivo Ele é atacante Ele tem 62 Controle de bola 64 Dribble Que é ponto Tem que saber de bra Pelo menos isso Tem que ser Naquele pontinho Saboado 67 Ele tem o que Uma condução firme Que isso aí A maioria dos jogadores tem Passe É ruim no passe Tem 61 Passe alto É ruim no passe Finalização Horroroso 66 Mano Então se você for olhando ali Chute colocado Impulsão For Mano Ele não tem nada Nada realmente Não tem nenhuma habilidade Deixa eu ver se ele tem alguma habilidade É Mano Zero Individualismo Raça Força É A evolução dele é pouca Ele não vale muita grana Tá Ele não tem muita grana É Não vale muita grana E ele tá sendo Negociado O Racing de Ferrol Não sei nem da onde que é Ofereceu 1 milhão e 600 mil reais por ele Tá A taxa é 1 milhão e 800 Se eu vou ser bem sincero com vocês Eu não vejo potencial E olha que eu testei o Marcelinho Na direita e na esquerda Não curti muito Eu vou deixar pra vocês Darem a opinião de vocês Nos comentários Mas Eu vou pedir mais grana Se eles pagarem a taxa Aí não tem nem muito o que fazer Tá Deixa levar mano Sem falar que ele libera 250 mil do salário O salário dele hoje é 250 mil 254 mil reais por ano Dá uns 25 mil reais por mês Né Um pouquinho mais né 25 a 30 mil reais por mês Vou lá Vou lá Quem sabe Quem sabe ele desenvolva Um dia a gente possa trazer de volta Mas nesse momento Não me interessa Nem um pouco Continuar com o Marcelinho Então Já vou É Tentar pedir a taxa Se eles pagarem a taxa A multa da rescisão Como eu falei Aí pode levar Vamos ver quem é os outros Que tem proposta Ah o Rainer A resposta né Cara é aquilo que eu falei pra vocês No episódio passado O Rainer O Vitesse Tinha pedido mais dinheiro O Vitesse É Ofereceu 2 milhões 159 mil Eu posso pedir pra subir Um pouquinho mais Mas assim O Rainer Tá com 28 anos 68 de over Não é mal o jogador Eu gosto do Rainer Mas Nesse momento Eu tô precisando do dinheiro Que ele ganha Ele ganha 1 milhão 265 mil Por ano Dá mais ou menos Ali 130 120 130 mil reais Por mês Eu preciso desse dinheiro Pra ajudar a pagar o Villa Ou qualquer outro atacante Que a gente for contratar Nesse momento A gente vai ter que fazer isso Tá Então mano Eu vou ter que vender o Rainer Não vai ter jeito Mais pra frente A gente busca um outro lateral direito Ele tem 28 anos Ó O over tá em queda Então assim Eu Vou vender o Rainer Eu sei que Jogou como titular o Paulista E tal Na lateral esquerda Quebrando um galho Mas não vai rolar Tá Eu vou vender o Rainer Porque eu preciso começar A fazer dinheiro Pra trazer outros jogadores Então O valor de mercado Ele é 2 milhões e meio E como ele tá na reserva Aqui o Vitesse Ofereceu 2 milhões e 100 159 Tá ótimo Vou fechar o negócio E vou pegar essa grana E é isso O Rainer está dispensado Está vendido Bom Nosso orçamento Salário subiu legal Foi pra 3 milhões 137 mil E de transferências 8 milhões e 600 mil Ok Esse dinheiro a gente tem que guardar Pra investir num atacante Ali urgentemente Esperar Ver se o Marcelinho E os caras vão querer pagar mais E é isso Essas são as negociações Então o Rainer E o Marcelinho No momento a gente tá com 3 milhões 137 mil De salário É Então Ainda não vai ser Suficiente Pra contratar Contratar O Villa Mas Deixa eu dar uma olhada Em outro jogador Porque tá aparecendo aqui O Marcelinho Estamos negociando Estamos Já tá Certo Enfim Vamos dar uma olhada aqui Cara A gente precisa Eu acho que pra mim Tá claro Que a gente precisa De um centroavante também Mas nesse momento Não vai rolar Nenhum centroavante aqui Eu preciso pagar salário Pra algum jogador Que esteja de graça No mercado Tá ligado De graça No mercado Então vamos procurar aqui Por exemplo A ponta esquerda Que é o nosso maior problema Na minha opinião As duas pontas Na verdade O ataque inteiro A gente tem algumas opções Alex Teixeira O Jajá O Gessé Na ponta direita Temos algumas opções Jogadores que estão livres O Nico Lopes E o Bruno Tabata Tá O Tabata tá com 26 anos Ele jogou no Palmeiras Não deu certo E tem o Nico Lopes Que esse cara é bom jogador Eu gosto do jeito dele jogar E enfim Também é um ponta direita 29 anos Pode agregar ali Só Vamos dar uma olhada Quanto é que tá pedindo O Nico Lopes É Não vai dar Eu preciso O salário pra fechar com o Villa Deixa eu ver o Tabata É Também não dá ainda Então eu tô esperando mesmo Pra fechar com o Villa O salário dele tá 4 milhões 4 centos E oitenta e cinco Ainda falta 1 milhão e meio De salário pra ele Tem que esperar ainda Então ainda não dá Mas eu vou fechar com ele Tá rapaziada É só questão de tempo De chegar ao salário Fechou? Certo? É isso mesmo Tem mais alguém com negociação? Tem mais alguém Eu sabia que essa notificação Não saia mano Aqui ó O Diógenes É Ah eu tinha pedido mais dinheiro Para o Paris O Paris não quis pagar O Diógenes não Então o Diógenes Segue no Peixolão Enfim É isso A gente tem o próximo jogo Contra a Ponte Preta E cara A gente precisa ganhar Não tem jeito E só a vitória nos interessa Vocês viram aí falando Né? O presidente falando Que se não ganhar as próximas Cara ele pode arrumar as malas E ó Partiu Então é isso aí Tamo junto Vendemos o nosso primeiro jogador Foi o Rainer Não era um jogador Que eu gostaria de vender Mas eu fui obrigado Mano É assim Quem não tem dinheiro Tem que trabalhar com o que tem E é isso que a gente tá fazendo aqui Fechou? Tamo junto A primeira vitória veio Hashtag Alívio aí nos comentários Porque chegou a primeira A primeira vitória É nóis Depois de 5 rodadas Moleque Do trem Fechou?